Que estou eu no vídeo de playlist, mas dessa vez sem nada porque eu tô cansada. Mas já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o teu perfil do Spotify pra eu catar umas músicas legal e é isso. Queria dizer que foi o mesmo meio aleatório pelo simples fato de que Pietro foi pra praia e criou uma playlist só pra praia, então essa playlist ficou meio perdida, mas depois acabei adicionando outras coisas, né, então assim ó, vamos que vamos. Então, vamos começar por, vamos começar por Ludmilla, porque assim, tava escutando os pagodinhos da Ludmilla. Essa voz de um pagodinho, eu gosto da Ludmilla daí, virou a Pietra escutando Ludmilla e Pagode, então vamos, mais uma nessa pra concluir Ludmilla e Pagode. E essa ainda por cima, que não é por maldade, ainda tem sorriso maroto, eu sou louca pelo sorriso maroto. Falei tudo errado, né? Eu sou louca pelo sorriso maroto, minha adicção tá linda. Depois disso, tivemos o que? O que a gente teve? MC Marx, porque... Ninguém sabe. TikTok, né? Tico e Teco. Tico e Teco me fez escutar essa música. Depois temos outro do Tico e Teco. O que é que eu não gosto de Pedro Sampaio, né? E aparentemente eu gosto do K1 e do Safadão também, então não tinha como eu não gostar dessa música. Ainda tinha uma dancinha fácil pro TikTok. Óbvio que eu ia curtir ela. Depois temos o Sorriso Maroto de novo, porque gostamos do Sorriso Maroto. Dois tamanhos de um pagodinho romântico. Depois temos o Nervosinha, do Kequel e do Niac. Não lembro porquê. Às vezes a gente gosta de um funk. Quase o tempo todo, mas tudo bem. Depois temos Bombonká, do Samuel Nascimento. Por quê? Porque eu gosto muito de música da Violeta. E o Samuel tá na Violeta e ele é brasileiro. Isso acontece. Ah, a batida dela é legal. Eu gostei da batida dela. Depois tem Amor Difícil da Ludmilla também. Ai, ai. Eu gosto de pagode, é esse o contexto. Depois temos o quê? De calcinha e camiseta, porque eu amo essa música. E ela vai dar pra sempre milhões e milhões e milhões das minhas playlists. Hoje eu quero mesmo é relaxar. A gente pode se ver, a gente pode se amar. Você virou pela casa, de calcinha e camiseta. Não precisa de mais nada, você fica tão perfeita. Eu amo essa música do fundo do meu coração. E ela brota em playlist aleatória sempre. Sempre. E é isso, assim. Acabou essa música porque não teve muita música nessa playlist. E é isso. Lembra de colocar aqui embaixo do teu playlist do Spotify, curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau.